Estamos com o chat, dessa vez, igual a ontem. Então, o link eu vou colocando para vocês ao longo da palestra para o preenchimento da presença. Qualquer um que tenha problema para acessar o chat, o link fala comigo depois, me procura pelos canais que você já conhece. Então, a nossa palestra agora é com a Isabelle. A Isabelle já está aqui na sala com a gente. Boa noite, Isabelle. Seja bem-vinda. Boa noite, Luana. Obrigada. Acho que agradecemos a sua presença. Tenho certeza que vai ser mais uma noite muito bacana, muito aberta a discussões e novos conhecimentos. Então, Isabelle, fique à vontade para se apresentar, para começar quando se sentir à vontade. Tá bom. Muito obrigada, Luana. Eu liguei aqui a câmera. Caso trave um pouquinho, vocês me avisam que eu desligo a câmera, tá bom? Bom, eu vou já abrir aqui a apresentação. Tá dando para ver direitinho, todo mundo? Tá sim. Tá sim? Tá bom. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, tá bom? Antes de iniciar, para que vocês possam me conhecer. O meu nome é Isabelle. Eu sou aluna de doutorado do Instituto de Geossciências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu formei lá também, tanto em bacharel, quanto em licenciatura em geografia. Tá? E desde a graduação, eu venho mantendo... Eu venho mantendo... Desculpa aqui, eu recebi uma notificação, tá tudo certo, né? Ah, sim. Tá tudo certinho. Tá bom. É que tá aparecendo uma notificaçãozinha aqui, eu achei estranho. Ah, deve ser o pessoal tentando entrar. Ah, então tá bom. Então, desde a minha graduação, eu venho trabalhando junto com a Unicamp, mais precisamente com o professor doutor Raul Reis Amorim, no qual a gente desenvolve pesquisas relacionadas a desastres e riscos, sobretudo inundações e movimentos de massa. Bom, eu, na verdade, no grupo, sou a única que trabalha com movimentos de massa, o restante tudo com inundações. Eu trabalho com os municípios de Petrópolis e Teresópolis e outros da região serrana do Rio. Bom, e o intuito dessa palestra de hoje foi trazer uma conversa, né? No qual a gente possa debater o que tá por trás dos desastres, né? Qual a relação existente entre a suscetibilidade ambiental e a vulnerabilidade social. trazer alguns conceitos e, por fim, eu vou trazer também um exemplozinho de Petrópolis, que foi desse evento, né? Do desastre que ocorreu dia 15 de fevereiro desse ano. Bom, então a estrutura que eu montei a apresentação foi uma breve introdução. discutir um pouquinho sobre o conceito de desastres, o que seria a suscetibilidade ambiental, o que é a vulnerabilidade social, o exemplo de Petrópolis e as conclusões, para depois a gente poder conversar um pouquinho, caso vocês tenham dúvidas ou apenas conversar mesmo. Bom, aqui eu tô trazendo diversas notícias sobre o problema que a gente tem todos os anos, e não só aqui no Rio de Janeiro, não apenas na região serrana do Rio. Em todo o Brasil a gente tem, todos os anos, entre os meses de outubro a março, problemas com inundações, movimentos de massa, e isso não vem sendo resolvido, né? Então, aqui, uma breve busca no Google, vocês conseguem encontrar todo esse problema que a gente tem todos os anos. Então, o que são os desastres, né? Quando a gente pega a literatura, né, todos os estudiosos, todas as pesquisas que a gente lê, inclusive órgãos federais, estaduais e até mesmo secretarias municipais, cada instituição acaba definindo o desastre de uma maneira. A gente não tem um termo, né, específico que todo mundo vai utilizar. Não, cada um utiliza de um jeito. Então, aqui eu faço o questionamento. É desastre natural? É apenas desastre? O que vocês consideram? Eu, no meu caso, no meu grupo de pesquisa, nós consideramos desastre apenas desastres. Nós não chamamos de desastres naturais. Por quê? Para a gente, desastre é um fenômeno natural que, ao atingir uma determinada população, determinados indivíduos, de maneira geral, eles acabam gerando danos, tanto econômicos, sociais, culturais e até mesmo ambientais. E quando a gente começa a dar o termo natural para o desastre, isso acaba tirando a responsabilidade política, né, a responsabilidade do governo em passar a intervir, como a gente tem visto, né, que todos os anos a gente tem o mesmo problema relacionado a desastres. Então, por conta disso, nós acabamos chamando apenas de desastres e não desastres naturais. Eu sei que também existem outras classificações, como desastre tecnológico, desastre... N outras classificações. Mas eu, no meu grupo de pesquisa, nós chamamos apenas de desastre, tá? Dentro dos desastres, eu trabalho com movimentos de massa, inundações. Aqui eu trouxe uma breve explicação, porque é cada um. Então, os movimentos de massa são processos geomorfológicos que eles vão modelar, eles vão mexer na superfície terrestre, né, fazendo com que, com a força da gravidade, todo o material, seja ele solo, rocha, ou material composto por N materiais, sejam carregados. Ou seja, porque eles desçam, né, que tenham essa movimentação por conta da força da gravidade, desculpa. E, geralmente, são resultados de processos climáticos, né, exemplo das grandes chuvas, né, esses eventos extremos. E as inundações também é um outro processo que a gente estuda. E, no caso, a gente considera inundação diferente de alagamento, tá? E diferente de enchente. Inundação, pra gente, é quando você tem um rio e a água desse rio, ela transborda, ocupando toda a sua área de várzea. Diferentemente de um alagamento. Um alagamento, você não vai ter um rio próximo, mas uma rua, por não ter uma rede de escoamento, como bueiros, ela acaba alagando. E a enchente é quando você chega apenas na margem do rio, tá? Sem ocorrer o transbordamento, porque o rio, ele só encheu. Por isso que a gente chama de enchente, tá? E aqui, nesse caso, a gente trabalha com inundações, como quando você tem o extravasamento pra área de várzea. Aqui, então, eu tô trazendo um pouquinho da suscetibilidade ambiental, uma reflexão conceitual e um pouco da metodologia que eu utilizo, que é com base na da CPRM, tá? Que é o Serviço Geológico Brasileiro. Então, no caso, aqui, por que eu decidi trazer o termo suscetibilidade ambiental? Não é uma crítica, tá? Tem pessoas que utilizam que o meu grupo, a gente prefere não utilizar o termo vulnerabilidade ambiental. Nós preferimos suscetibilidade ambiental porque, pra gente, vulnerável é apenas o ser humano. O meio físico, ele é suscetível, tá? Então, a suscetibilidade, ela é uma predisposição de um fenômeno natural, como inundações, movimentos de massa, de ocorrer conforme as características físicas do meio, sejam elas geomorfológicas, geológicas e ambientais, né? E, é interessante destacar que existem graus, né, de suscetibilidade. No caso, eu trabalho com três, alta, média e baixa. E esses graus, eles vão, eles são também influenciados pelo uso e ocupação da terra, ou seja, de um município, de um barrio e tudo mais. aqui, eu trouxe uma breve explicação de como essa suscetibilidade, ela pode ser calculada, você pode encontrar ela, tá? Você pode fazer um, uma elaboração, né, dos mapas temáticos, estruturar toda a sua base de dados, por exemplo, eu, você pode criar a sua própria suscetibilidade com base nos parâmetros que você definir. porém, caso vocês tenham interesse em pesquisar algo sobre isso, a gente também já tem pronto toda essa base de dados no site da própria CPRM, separado por municípios, tá? Então, é bem interessante porque você já vai encontrar todos esses processos, a classificação, o zoneamento, a fotointerpretação, o pré-mapa e ele já vai, já está validado também, você não precisaria fazer um trabalho de campo. Mas destaco que o trabalho de campo é sempre primordial para toda a pesquisa, tá? Aqui eu trouxe alguns parâmetros, por exemplo, do movimento de massa que são estudados na suscetibilidade ambiental para vocês entenderem a diferença da vulnerabilidade que eu vou trazer um pouquinho mais para frente, né? No caso do movimento de massa, a gente vai analisar a densidade das cicatrizes, a gente vai, depois que analisar isso, a gente cria um índice de densidade normalizada e, por fim, um índice de suscetibilidade a movimentos de massa. Não vou entrar em detalhes porque não é objetivo, é apenas para vocês compreenderem a distinção, tá bom? E aqui, relacionado à suscetibilidade ambiental a inundações, tá? Então, vai ser para três etapas que é um pouquinho mais complicadinho porque você tem que criar uma MDE, você definir os seus parâmetros, calcular os seus parâmetros, que eu vou trazer um pouquinho mais para frente. fazendo isso, você tem a especialização, o zoneamento e você aplica o modelo RAND, que ele vai fazer com que vai mostrar os possíveis locais em que podem ocorrer as inundações e, com isso, você vai cruzar todo o material que você criou dos parâmetros mais o índice RAND e vai gerar um mapa final de suscetibilidade a inundações, tá? Aqui eu trouxe, a imagem ficou muito boa, mas dá para ver. Os parâmetros, por exemplo, que eu utilizo, né? Que eu acho que são importantes para você entender o que vai influenciar para ocorrer inundação em um determinado local. Eu trabalho com a área de contribuição, né? Porque aí você vai entender o volume de água que o rio principal lhe pode chegar, a relação de relevo que está relacionada com a velocidade do escoamento, quanto maior for esse resultado, você tem maior fluxo de água, ou seja, você tem menos acúmulo na sub-bacia. a densidade de drenagem, que quanto maior for esse dado, menor a infiltração, ou seja, maior a velocidade de escoamento, o que vai afetar nos resultados de um fenômeno de inundação, que vai resultar consequentemente também no desastre. Aí tem o índice de circularidade que está relacionado com a retenção de água na sub-bacia, e aí quanto maior for essa retenção, menor é a velocidade da chegada da água do rio, né? E por fim, eu trabalho com o índice de sinusidade que quanto maior é esse índice, menor a velocidade do escoamento e a chegada da água no rio, tá? Aqui também eu trouxe a exemplo das variáveis que são utilizadas para inundações, Grau de suscetibilidade e índices que vão interferir. Aqui é só para você entenderem a diferença da vulnerabilidade, que isso aqui é muito mais voltado para o meio físico, para as características físicas, demonstrando a importância de se estudar isso para você identificar os locais que vão ocorrer determinados fenômenos. Aí agora, aqui é um exemplozinho da classe, né, do Hande, como que ele funciona, que eu trouxe, né? Ele vai colocar a classificação como baixa suscetibilidade em áreas de alto terraço, né? média de baixo terraço e alta de planície aluvial, seja bem coladinha ali no rio. E por fim, né, nessa questão da suscetibilidade ambiental em inundações, você tem esse cruzamento através de matriz que vai gerar o resultado final. E aí, quando a gente traz agora a vulnerabilidade social, a gente entende que é um processo que ela vai, ela resulta de determinado, de várias características, sejam elas sociais, econômicas, políticas, educacionais, ambientais, culturais, que estão relacionados com uma população, com um grupo de pessoas, indivíduos, que estão expostos ao risco, né? E, com isso, essa vulnerabilidade, ela é, ela gera danos e perdas e, consequentemente, ela influencia, né, na resposta que essas populações vão ter frente ao risco, ou seja, como que elas vão ser resilientes a partir do momento que você tem a ocorrência de um desastre, tá? Aqui, eu decidi trazer um esquema que está em quatro partes, tá? É, para explicar justamente como que é esse processo, como são esses componentes que vão compor a vulnerabilidade, né, que influenciam a vulnerabilidade e como ela também vai influenciar. Como ela vai influenciar, a gente vai ver na última partezinha, porque é um esquema grande e eu decidi trazer ele em três partes. Esse azul aqui é do slide, tá? Não é do esquema. Peço desculpa até. Bom, aqui nessa primeira parte, então, eu estou trazendo a exposição ao risco, tanto de movimento de massa aqui e aqui a exposição ao risco de inundações por conta dessas casas aqui. Percebam que as casas, elas têm diferentes tamanhos e diferentes cores para mostrar as características sociais intrínsecas das habitações, né? Aqui, no caso, próximo aos rios, eu coloquei casas de palafitas. Essas áreas aqui são nobres, né? E aqui são pessoas mais vulneráveis também, com casas menos resistentes, né? Então, um dos processos que vai compor a vulnerabilidade é a ameaça. O que seria, então, a ameaça? Por exemplo, eu vou dar o de Petrópolis. Eu sou petropolitana, inclusive, estou aqui em Petrópolis, e a gente, quando vai ter uma chuva forte ou ventos fortes e tudo mais, a gente acaba recebendo pelo celular SMS da Defesa Civil. Então, isso seria uma ameaça, tá bom? O segundo processo que a gente já tem, né, que vai compor o segundo componente da vulnerabilidade é o perigo, que é aquilo que você consegue visualizar. Por exemplo, o acionamento das sirenes, quando começa a precipitação, quando começa a chover forte, você tem o acionamento das sirenes. Então, isso demonstra para você que você está em perigo. Ou quando você vê arraxaduras na casa, o aumento do nível do rio, isso são situações de perigo. Com isso, você pode chegar à manifestação do risco, que aí é a ocorrência do deslizamento, a inundação. Então, você tem essa manifestação, você tem esse resultado. E aí, você vai gerar perdas e danos. Como a gente pode ver aqui, que são mortes, perdas de casas, bens materiais e tudo mais. Inclusive, culturais. Por exemplo, quando eu falo culturais, a gente pode dar o exemplo de uma inundação que atingiu determinado patrimônio. E a gente tem esse processo, esse componente que é influenciado pela vulnerabilidade, que é a resiliência, é a forma como a população vai responder frente a esse desastre. Aqui, eu trouxe a reconstrução dessas áreas, porque, infelizmente, a população não teve como sair dessa área de risco. então, ela acaba reconstruindo ali mesmo. Aqui também, a limpeza das ruas, das casas, porque também não tem para onde ir. E a gente vai tendo outras respostas, como a compra de itens que foram perdidos e etc. Com isso, após demonstrar então um pouco do que é a vulnerabilidade, eu decidi trazer para vocês, porque vai auxiliar no exemplo de Petrópolis, como que eu trabalho a vulnerabilidade. A vulnerabilidade social, eu criei um índice para conseguir chegar a ela, no qual eu utilizo dados do senso demográfico, variáveis do senso, que me ajudam a compor dimensões que vão gerar componentes, subcomponentes, que tudo isso numa matriz vai gerar o índice de vulnerabilidade social, que vai me dar também as classes, os graus de vulnerabilidade em baixa, média e alta, assim como suscetibilidade, porque depois eu vou poder juntar tanto a suscetibilidade quanto a vulnerabilidade para ter o mapa de vulnerabilidade social e conseguir identificar as áreas que vão ter tanta ocorrência desses fenômenos naturais quanto a vulnerabilidade da população. Então, aí você consegue identificar exatamente onde você tem que intervir, onde você tem que agir, onde você tem que auxiliar. Tá bom? Então, basicamente, o índice ele traz estrutura etária, renda, educação, condições habitacionais e infraestrutura dos domicílios e do entorno também, porque é importante entender se tem bueiro, se tem coleta de lixo, se não tem. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe algumas variáveis que eu trabalho. Na dimensão pessoas, vou trazer aqui o item estrutura etária como exemplo. Crianças de 0 a 12 anos e idosos acima de 60 anos dificilmente vão conseguir ter uma resposta rápida em eventos de desastres. Então, eles são bem mais vulneráveis, eles são classificados como de alta vulnerabilidade social. assim como a renda e a educação estão relacionados. Tudo isso aqui que eu estou citando não são variáveis independentes, elas todas estão relacionadas, é tudo um sistema que vai dar um resultado para que a gente consiga identificar essas pessoas e essas áreas. Tá bom? Então, aqui em renda e educação, por exemplo, uma pessoa que não tem escolaridade dificilmente vai ter uma renda alta. Consequentemente, isso vai influenciar na questão de como a casa foi construída, a localização da casa, entende? Por exemplo, eu vou trazer Petrópolis mais para frente, a questão imobiliária, como o sistema imobiliário vai influenciar isso aqui. Isso vai ficar muito claro lá na frente. Aqui eu trouxe também as variáveis da infraestrutura e condições do entorno, né? Aqui, existe iluminação pública, existe pavimentação, bueira, arborização, rampa de cadeirante, porque como que eles vão sair dessa situação de desastre, né? Se tem lixo coletado, porque vai influenciar na questão das inundações, entendeu? Se tem rede de esgoto, aqui em casa, por exemplo, no ano de 2013, eu estou em Petrópolis, eu moro em Campinas, mas eu estou em Petrópolis, na casa dos meus pais, aqui, por exemplo, em 2013, caiu, teve um deslizamento e o vizinho de cima, a gente foi descobrir depois dessa ocorrência, ele jogava esgoto no terreno, então, por isso é importante essa variável. e com isso, nesse índice, tendo todo esse resultado, todas essas variáveis, é feito o cruzamento novamente por matrizes para chegar ao valor final, né? Aqui, baixa, média e alta. Por que que eu estou trazendo a questão das matrizes? Porque no ano de 2017, eu cheguei a fazer todo esse índice, só que utilizando média aritmética, e o que eu pude perceber é que você acaba tendo uma concentração em média vulnerabilidade, então, por isso que hoje eu trabalho como atriz, tá? Porque você consegue separar exatamente não concentrando apenas em média vulnerabilidade. Então, aqui, trazendo um pouco de Petrópolis do dia 15 de fevereiro de 2022, tá? Eu, no primeiro momento, eu trouxe um videozinho e eu peço para vocês observarem como é feito o uso e ocupação, como que ocorre o uso e ocupação em Petrópolis, né? No alto dos morros, a ocupação das vertentes, o fundo de vale completamente ocupado, eu peço que vocês observem isso, é lógico que essa filmagem aqui, por ser algo comercial que eu encontrei, vai mostrar mais os pontos turísticos, essas localidades mais nobres, mas mesmo assim vocês já conseguem perceber como ocorre esse uso e ocupação em Petrópolis. É um video bem curtinho, de 55 segundos, para eu poder continuar aqui a explicação. Isabel, o vídeo tem som? Não, não precisa. Ah, tá. Então, tá bom. Acho que precisa. Então, vocês, através desse vídeo, o intuito era mostrar exatamente como ocorre, né, esse uso e ocupação e com isso poder contextualizar um pouco para vocês sobre esse processo de urbanização de Petrópolis, né, como se deu. A gente sabe que Petrópolis era uma cidade em qual a família real passava seus verões, né, e com a vinda deles, a gente acabou tendo o desenvolvimento do Plano Queller, no qual ele fez, foi o primeiro planejamento da cidade, né, no qual o Major Queller planejou a cidade especificamente para 13 bairros apenas. Dizem, é uma lenda, que a cidade foi planejada para apenas 100 mil habitantes, em base nesse plano. É interessante destacar que já lá em 1800, mais ou menos, nesse plano, era especificamente proibido a ocupação em costas. Com o desenvolvimento da cidade, conforme ela foi crescendo, teve-se essa mudança nesse plano, já logo nos anos iniciais. Então, aí vocês já conseguem ver que falta um planejamento no município, tá bom? A partir da década de 80, 90, a gente percebe, a partir de 80, a gente já percebe um salto muito grande da população, de como ela cresceu. Até o ano de agora, de 2022, a população, ela triplicou. Ela aumentou absurdamente. E, com isso, a gente pensa onde essa população está ficando, para onde está indo, porque a Petrópolis, não sei se já estiveram aqui, é só morros, né? O vale, o fundo de vale já está todo ocupado e a população acaba indo, então, para essas áreas de encosta, de risco. E, aqui eu disse que eu ia trazer também o exemplo da questão imobiliária. A população, ela não está em áreas de risco porque ela quer, tá? Não é porque ela quer. Infelizmente, a gente tem, né, a expulsão de populações mais pobres para áreas mais afastadas, para áreas de risco. Recentemente, eu estava fazendo uma simples busca de curiosidade para saber quanto que está um valor de um imóvel na área central, né? Que, na verdade, aqui eu olhei nem é tão central, é mais para o bairro Valparaíso, mas é próximo do centro, uma área tecnicamente segura. Um apartamento de dois ou três quartos era quase um milhão de reais. Então, como uma população pobre vai ficar nessas localidades, né? Então, eles acabam sendo segregados, expulsos para essas áreas de risco. aqui eu resolvi trazer algumas fotos que eu fiz no dia 27, 28 de março, um mês, mais de um mês depois, né? Do desastre do dia 15 de fevereiro, para mostrar como como as cidades, elas são afetadas pelos desastres e a importância de se estudar a suscetibilidade e a vulnerabilidade da população. E aqui, por exemplo, eu estou trazendo a foto. Isso aqui é na rua Austin Luiz, de uma vidraçaria que mais de um mês após não tinha sido reconstituída. Reconstruída, desculpa. E não só ela, né? Aqui a gente tem mais outras lojas que foram afetadas, ó. Aqui é o meu pai que está sempre comigo, me ajudando nos trabalhos de campo. Ele serviu aqui de escala para mim, só para vocês entenderem aonde a água chegou. Aqui, ó. A água chegou. Meu pai, ele tem, o quê? Um e oitenta e poucos, um e oitenta, mais ou menos. Eu acho que é um e oitenta e dois, oitenta e três. Então, essa localização é próxima também dessa vidraçaria. Aqui, ó. E não sei se... Eu não quis trazer fotos nem vídeos do evento, né, que ocorreu, porque são imagens fortes, vídeos fortes, mas essa localidade aqui é justamente onde estavam, aqui bem aqui no fundinho, é onde estavam aqueles dois ônibus que tem aquele vídeo bem impactante que mexe com todo mundo, né? Enfim. Aqui eu trouxe o impacto no centro, né? Aqui os balaústras ainda não tinham sido reconstruídos, próximo de uma banca. Aqui é o comunicado de uma loja informando que não abriria mais naquela localização. Uma agência bancária tão bem fechada por conta das inundações que não abriria mais. Aqui, na Rua Tereza, mais próximo do bairro Alto da Serra do que do centro. Foi uma localização que eu fui para fotografar e acabei encontrando um morador de lá. Que é isso aqui, ó. Essa aqui é a parte de cima, bem lá do alto, que não dá nem mais para ver aqui embaixo o posto. Só dá para ver esse cantinho aqui dessa casa. Bem aqui lá de cima. E aqui é o posto. Ou seja, foi algo muito absurdo. Eu encontrei esse senhor e como ele estava muito mexido, né? Com toda a situação, eu percebi que, na verdade, toda a população petropolitana, eles queriam mostrar tudo aquilo que eles lembravam, né? Tudo que foi destruído. E esse senhor me parou e fez questão, por mais que seja uma área de risco, não façam isso, mas eu não podia dizer não, tá? Eu não podia dizer não. Eu acompanhei ele porque ele fez questão de me mostrar onde a mãe dele morava, onde o primo morava, onde os amigos moravam. E ele foi me mostrando tudo isso. Eu subi bastante, cheguei na nascente, onde eles tinham, onde toda essa, essa comunidade, né? de famílias, amigos, onde eles tinham o abastecimento de água deles, de poço, eu cheguei até na nascente. E ele foi contando todas as histórias. Nessa ocasião aqui, morreu uma pessoa. Em vista do estrago que foi, morreu apenas uma pessoa. Ele contou que chegou aqui nessa área que era um banheirinho, ficou um pai com duas filhas presas. E aí, depois foram resgatados. Aqui eu trouxe também mais imagens, né? De destruição. Isso tudo aqui foi na Rua Tereza. Tá bom? Aqui é um shoppingzinho que foi completamente inundado, que mais de um mês depois nada tinha sido feito pela prefeitura. Nem limpeza, nem nada. Aqui a rua, você pode ver que é a parte pública, né? Nada foi feito. Aqui também, a queda de blocos. Ó, você consegue ver tudo destruído, nada sendo feito até mais de um mês depois. Aqui também casas, mas casas destruídas. Aqui é no bairro alto da Serra, no sub-bairro Chacraflora, tá? Casas também foram atingidas. Aqui é imenso. A foto, infelizmente, não dá a proporção, né? Do tamanho que foi. Aqui a gente tem só uma ideia, mas foi algo bem maior do que isso aqui tudo. isso aqui é em frente a essa outra foto aqui na esquerda, que aqui em cima a gente tem as cruzes, né? Das pessoas que faleceram. É bem impactante, peço até desculpa para algumas pessoas que são sensibilizadas e tudo mais. E aqui os estragos. Isso aqui é causado pelo próprio deslizamento, né? Pela própria movimentação de massa, de terra, né? E com blocos de pedra, de rocha também. Então, para entender tudo isso, para que a gente consiga evitar essas consequências, essas perdas, esses danos, é importante que a gente estude, né? Entenda como que funciona o meio físico desse município, desses municípios de maneira geral, porque não ocorre só em Petrópolis. Eu estou trazendo o exemplo de Petrópolis porque é o que eu trabalho. mas aqui, por exemplo, eu estou trazendo a suscetibilidade a movimentos de massa. Se você for olhar o mapa, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui para mim está tranquilo de ver. Mas quando você pega o bairro do centro, que é o 14, por exemplo, aqui, esse aqui ocorreu mais inundações, mas você tem a classificação de alta, suscetibilidade, média e baixa. A gente tem aqui o alto da serra, que é o 15. Deixa eu só encontrar aqui o 15. Aqui, justamente, média e alta com predominância, está vendo? São bairros que você já tem essa predisposição de ocorrência desses eventos. Aqui eu trouxe a suscetibilidade ambiental. Quando você pega exatamente o bairro do centro, que foi o mais significativamente afetado pelas inundações, que é onde teve aquele vídeo dos ônibus e que a água levou tudo, é justamente aqui, onde você tem esse maior predomínio dessa alta suscetibilidade de inundações. E aqui eu trouxe o resultado da minha vulnerabilidade social, para entender. Quando a gente pega aqui o centro, você vê que você tem uma alta vulnerabilidade social. E é justamente onde estão essas localidades que foram afetadas. Quando a gente pega o alto da serra, aqui, entendeu? Que é onde está o chácara flora. A gente vai olhar, a gente identifica exatamente onde estão essas populações. Eu poderia aqui ter evidenciado ainda mais aqueles pontos, essas fotos que eu trouxe, mas infelizmente eu não pensei isso na hora, eu pensei agora no momento da apresentação, mas eu poderia botar aqui exatamente a identificação dessas fotos, porque é justamente onde você encontra essa alta vulnerabilidade social. Então, por isso é importante você entender essas características das populações, das pessoas, como elas estão expostas a esse risco, como elas vão, como isso vai influenciar na resiliência delas, nas respostas delas. Por fim, eu trouxe essa junção, só que eu trouxe para o município inteiro, não trouxe apenas para o primeiro distrito, tá? A junção tanto desse mapa social quanto esse de suscetibilidade ambiental, quanto o relacionado a movimentos de massa, que vai compor esse mapa aqui. Todos esses mapas juntos, você chega a essa classificação de vulnerabilidade socioambiental. Então, você relacionando a predisposição de ocorrência dos fenômenos naturais junto à vulnerabilidade social da população, você chega exatamente das localidades que você deve intervir, você deve agir, você deve criar medidas de prevenção, mitigação e resposta frente ao desastre. Então, por fim, é importante que a gente estude, identifique, analise, discuta tanto a suscetibilidade ambiental quanto a vulnerabilidade social, porque isso vai fazer com que o governo, com que as secretarias de defesa civil, com que os governos municipais, estaduais, federais, eles possam intervir, que eles possam agir, porque todos os anos ocorrem as mesmas coisas e nada muda, nada é feito. E a gente precisa de medidas, de políticas de prevenção, mitigação e resposta. Obrigada. É isso. Não sei se eu me estendi muito ou não, se eu estou dentro do prazo do tempo previsto, mas eu deixo aqui meu e-mail para caso alguém queira entrar em contato e também o meu Instagram, que às vezes eu posso responder mais rápido, não sei. Tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês que assistiram e estou aqui aberta para a gente conversar, tirar qualquer dúvida, o que vocês quiserem. Isabelle, muito obrigada. Eu sou do Rio de Janeiro e conheço Petrópolis, claro que não profundamente como moradora, mas é uma cidade que eu amo e admiro muito e que eu visito pelo menos uma vez por ano. então esse esse momento, essa tragédia, ela foi bastante impactante e dolorosa, até porque eu tenho amigos também que moram em Petrópolis e tudo mais. O Cefete, que é onde eu tenho alguns amigos, foi também bastante prejudicado. Então, assim, ver isso tudo é realmente muito forte, mas importante, porque não dá hoje para pensar em trabalhar na área ambiental sem pensar nessa questão das vulnerabilidades. Então, muito obrigada, sim, porque foi excelente. Hoje o nosso tempo está um pouco mais tranquilo, porque a nossa próxima palestra é às 20 horas. Então, pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, temos um tempinho. levantando a mãozinha para abrir o microfone e a câmera ou colocando no chat, o nosso chat está liberado. Eu fiquei tão entretida com a palestra que eu esqueci do link da presença. Eu vou colocar aqui para vocês. E aí, pessoal, vamos lá? Aproveitem, tirem dúvidas sobre conceitos. Quem não é do Rio de Janeiro e quiser perguntar alguma coisa, não sei se todos acompanharam, né, o que aconteceu em Petrópolis, mas foi bastante repercutido. Pode falar, Jaime. Boa noite, Isabelle. Boa noite a todos. Achei muito interessante quando você colocou o conceito de alagamento, enchente e inundação. Esse conceito, quando a gente vê nos meios de comunicação, isso não é informado à sociedade. Talvez seja essa uma das falhas desse processo de comunicação com a sociedade, com o setor público. Eu achei muito interessante, acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais. Mas eu achei uma outra coisa interessante. O plano diretor de vocês foi atualizado em 2014, correto? Isso. E lá no artigo 19, ele está dizendo que teria um plano municipal de mitigação de encostas e rios e também a criação dos núcleos de defesa comunitária. O plano diretor seria um processo para buscar soluções para o município e para todos os municípios. eu achei muito interessante e tem uma tecnologia que está na universidade que você estudou, saiu uma notícia um tempo atrás, tem uma tecnologia que ajuda a mapear a qualidade das ruas e calçadas do município, lá da Unicamp, e que ele trata também de ver a qualidade dos bueiros, de arborização também. Talvez seja interessante você conversar com eles para fazer um trabalho conjunto para o seu município. Achei interessante. E era essa a colocação que eu queria fazer para você. Esse plano diretor hoje, ele está funcionando ou ele ainda falta, depende da regulamentação do prefeito, de regularizar, porque ele foi em 2014, já são oito anos. Oi, Jânia, boa noite, muito obrigada pelas colocações. Bom, sobre o conceito de inundações, que bom que você trouxe, realmente, é lógico que cada estudioso vai definir o conceito que quer trabalhar, né? Eu trabalho com essas três definições. Inclusive, um colega meu, que é do mesmo laboratório, ele trabalha com essa questão que você levantou. Ele relaciona esses três conceitos de como, relacionando com a mídia, como que isso é trabalhado, como que isso é passado para a população, para poder trazer justamente isso que você evidenciou. Caso você queira, eu posso passar até o nome desse meu amigo. E é interessante porque eu fazia parte de um grupo de pesquisa e a gente sempre discutia essa questão da comunicação de como a sociedade é informada. Sim, exatamente. Ele faz exatamente essa pesquisa, ele criou uma metodologia para encontrar essas notícias, tudo mais. É bem bacana o trabalho dele. Caso você queira, eu posso te passar aqui pelo chatzinho, tá bom? Sobre a questão do plano diretor, sim, ele está ativo. Existe um plano de mitigação pela defesa civil, só que assim, a gente tem um grande problema não só em Petrópolis, mas no Brasil de maneira geral, no que a gente tem os planos diretores porque são obrigatórios a partir de municípios com mais de 10 mil habitantes. Porém, a cada quatro anos a gente muda de governo, né? Só que a gente tem um problema que mesmo que um governo anterior tenha feito algo novo, o que entra apaga tudo que foi feito antes. Nem as coisas boas não tem. Então, até a última gestão em Petrópolis da defesa civil, a gente tinha uma grande dificuldade de entrar até em contato para fazer entrevistas, tirar dúvidas, a gente não conseguia nada disso. E a gente não tinha atualizado o plano de mitigação para os cinco distritos, né? São cinco distritos, de Petrópolis, é o centro, né? A sete Petrópolis, Cascati, Itaipava, Posse e Pedro do Rio. No site da própria Secretaria de Defesa Civil diz que é para ter, né? Os cinco planos de mitigação conforme os distritos, mas, infelizmente, até o momento, até a última vez que eu olhei, não tinha sido atualizado, só para o primeiro distrito. E nessa última, essa última gestão é a que está atual. Felizmente, eles são mais abertos, eles têm mostrado mais serviços, eu pude conversar com o major, não, coronel, desculpa, com o coronel, coronel Gil, eu pude, eu estive presencialmente com ele numa reunião, e agora, aparentemente, parece que está avançando bem mais do que a última gestão, já foi, se eu não me engano, já foi até atualizado no site da própria Defesa Civil, os planos de mitigação. Só que a gente, se você for reparar as datas, os dados, tudo que a gente tem, é sempre após a ocorrência de um desastre extremo, né? Igual, essa última teve 234 mortes, por conta de um evento extremo de três horas, que teve precipitação com mais de 258 milímetros. Então, é importante para que a gente também trabalhe esses planos de mitigação que a gente tenha dados. Só que os dados a gente não tem. Se você for ver, por exemplo, as redes básicas de pluviométricas e fluviais, se você for ver pela Agência Nacional de Águas, a ANA, que agora mudou até de nome, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, se você for pegar os dados das próprias coletas, das redes básicas, você, para a Petrópolis, se eu não me engano, você só vai ter dados a partir de 2012, porque teve o desastre em 2011. Aí você tem por mais alguns anos os dados, fornecimento desses dados, lá para 2015, 2016, começa a diminuir. E aí você já não tem mais. E aí, provavelmente agora, você vai ter todos esses dados novamente, por conta do evento de fevereiro. Fevereiro e março, porque março também teve, só como a cidade já estava destruída, morreram apenas cinco pessoas, né? Na verdade, não era para morrer ninguém. Mas, enfim, a gente tem realmente esse problema e o outro problema relacionado a esses planos de mitigação é que, na verdade, no Brasil, a gente tem gestão, a gente não tem planejamento, né? Só que para você ter gestão, você precisa ter planejamento. Então, está uma coisa ligada à outra, interligada à outra, mesmo que a gente tenha o plano de mitigação, que ele esteja com determinadas características, determinados pontos que são objetivos dele, que estão sendo feitos, a gente, de fato, não vai ter a implementação dele como um todo, né? Por conta desses N problemas que estão todos relacionados, porque faz tudo parte de um sistema. Não é sistema que eu digo de conspiração nem nada disso, tá? É sistema da teoria de geossistemas mesmo, tá? Do Cristofoletti. Enfim, eu acho que é isso. Respondi essa pergunta, mais alguma coisa? Pode conversar. É isso mesmo. E são, a partir de 20 mil pessoas aqui, é que você fez fazer o plano diretor, o plano diretor, e não, mas é isso mesmo, aqui no município que eu moro, eu sou de Barbacena, Minas Gerais, a gente, o nosso plano diretor, na verdade, é de 1962. E, na verdade, o que tem que ser feito é o diagnóstico e você tem a radiografia para depois você planejar e aí sim você fazer a gestão. Isso é um problema no Brasil, né? Tem um estudo um tempo atrás que se a gente fosse retirar todas as pessoas das encostas e sofrer de morros, a gente gastaria 10 bilhões. Isso é um custo alto e tem um custo político, porque o político não quer fazer isso, ele quer votos, né? Infelizmente é isso. Ele prefere a desgraça do que fazer o que é correto. Sim, exatamente. É igual as casas, né? O aluguel social que até hoje muitas famílias não receberam ou se não as habitações que são construídas para essa população que perdeu tudo em áreas de risco novamente, então eles vão perder novamente, futuramente, a gente não sabe se é em 5, 10, 15 anos, mas vai chegar o momento que vai ocorrer de novo o desastre, porque a gente já sabe que o município já tem a predisposição de ocorrência e com o crescimento da população ocupando cada vez mais essas áreas por não ter um planejamento, por não ter uma fiscalização, por não ter onde realocar essas pessoas, isso vai ocorrer de novo, então a gente sabe disso e o político, bem como você disse, isso aqui é votos, ele vai lá, vai fazer a propaganda dele, das habitações que foram construídas e tem áreas de risco novamente. Deixa eu te falar, eu vou ver se eu encontro o vídeo, eu trabalhava no grupo de pesquisa e tinha um vídeo de um minuto que ilustra bem o que você queria mostrar, porque vocês também têm um problema de desmatamento alto na região e no entorno de Petrópolis, eu vou ver se eu acho e te envio pelo seu e-mail que vai ter toda a sua próxima apresentação também. Obrigada, muito obrigada, Jaime. Obrigada, Jaime, sempre contribuições bem bacanas ao longo da nossa semana. Pode falar. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver quem foi, Félix. Boa noite. Boa noite, gente. É, Isabel, uma ótima apresentação e uma ótima análise, né, do nosso cenário. Infelizmente, a gente não tem essa dissociação entre o que é político e o que deva ser feito ao longo do tempo, porque, como você bem disse, e o Jaime também acabou de complementar, o interesse político ele só sobressai quatro anos. Um planejamento ele tem que ter no mínimo 15, 30, 40 anos para que realmente ele venha a dar frutos, né? Então, a gente teria que ter na legislação brasileira o fortalecimento desse conceito, tirar, desassociar o que é um plano político, o que as ideias que ele tem para adotar para aquele governo que ele vai ter tantos anos, mas sim as políticas públicas que são necessárias, o levantamento de dados, que a gente em todas as palestras a gente vem vendo isso. Vocês, como pesquisadores, nós, como estudantes, precisamos desses dados para que se tome decisões à frente, né? se tome, analise qual que é o território que precisa mais ser locomovido esse pessoal, precisa ter um tratamento melhor nesse terreno, esse terreno não pode ser habitável, e isso tudo, infelizmente, por esse enfraquecimento da legislação que a gente tem. Temos muitas leis, mas a aplicabilidade e dentro do tema que seria habitacional, ele é ruim porque muita coisa não dá voto, ninguém vê. Esgoto, tratamento sanitário, uma habitação no lugar correto que não tem enchente, que não teve histórico de enchente, e aí também a vulnerabilidade da sociedade que sempre empurra os vulneráveis para o lugar mais ruim. Não que não esteja, gente, que não esteja nesse hábito ser vulnerável, mas naquele momento que ele sofre essa agressão por ter esse tempo, acontece isso. Pelo menos assim é o que eu acho. Oi, Félix, boa noite, obrigada pelas colocações, é exatamente isso, exatamente isso que você falou. Posso só fazer um adendo? Já que a gente está falando mais relacionado à política, que inclusive vai remeter ao que você falou e que o Jaime também trouxe, é mais uma fofoca. Eu, no ano passado, eu pude conversar com o coronel que está responsável hoje pela Secretaria de Defesa Civil aqui de Petrópolis, no qual eu pude auxiliar um amigo que estava fazendo doutorado em Portugal e com cotutela aqui no Brasil. E como ele não podia estar presencialmente, eu fiz essa entrevista para ele. E para vocês verem como a gente tem tanto esse descaso relacionado à política, como ele sabia que era uma pesquisa, tudo mais, algo que seria publicado, ele infelizmente, bom, eu acredito que sim, ele mentiu, porque eu perguntei em relação às sirenes aqui em Petrópolis. E, na verdade, o que a gente percebe, tanto nas posturas dos políticos, desses agentes públicos, e nos planos de mitigação, é que pouco se dá importância para a questão das inundações em Petrópolis, trazendo esse exemplo, tá? Ele, inclusive, mentiu, falando que o município tinha três sirenes para inundação, localizados lá em Taipava, tá? Em Taipava, eu fui presencialmente, inclusive, dois policiais me acompanharam, que eu parei eles, perguntei, para me auxiliar nessa identificação dessas sirenes, dessas três sirenes para inundação, não foram encontradas, tá? Apesar de constar na entrevista, eu, até hoje, tô tentando achar, perguntei a moradores e tudo mais, no site da Defesa Civil também não tem sirene para inundação, só tem para deslizamento, tá? E, eu, inclusive, eu tô indo de sirene em sirene, e foi difícil até encontrar os endereços das sirenes, para você ter uma ideia, mandava um e-mail para a Defesa Civil, ligava, ninguém me passava os endereços, até que eu fui achando, porque eu habilitei no meu celular para receber notificações de sirene por sirene, e aí, para habilitar isso, mostrava os endereços, assim que eu fui achar os endereços, porque ninguém me passava também, e, no dia 15 de fevereiro, agora, teve o desastre, as sirenes, a chuva começou por volta de quatro e meia, cinco horas da tarde, inclusive, eu cheguei a ligar para minha mãe nesse exato momento, porque elas estavam resolvendo algumas coisas da minha irmã, eu estava em Campinas, eu cheguei a ligar para elas, elas falaram que estava chovendo e tudo mais, apenas, às sete, oito horas da noite, a chuva começou quatro e meia, apenas sete, oito horas da noite, quando o desastre já tinha ocorrido, quando já tinha acontecido todo, toda a destruição, que as sirenes foram assinados, entendeu? E isso, eu tenho tudo salvo, documentado, na minha base de dados, então, para você ver, tudo isso está relacionado, tá? Enfim, é isso, eu esqueci de mais alguma coisa, Félix, você quer que eu aborde mais alguma coisa, eu esqueci isso? Não, não, foi exatamente isso, é só assim, uma complementação, né, porque a gente tem os governos que vêm de quatro em quatro anos, vem toda essa a politicagem e que não é nem interessante para a gente, mas, no entanto, as políticas que deveriam ser necessárias um planejamento de quarenta anos, ele não acontece, porque eu entro na política, eu falo, ah, isso aí não é desejo meu, vou para outra linha e simplesmente vai e não tem uma correlação da legislação brasileira protegendo esse tipo de dados, esse tipo de comportamento que nós precisamos, o Brasil como um todo, todas as cidades menores ou grandes capitais, o Rio de Janeiro é uma cidade, foi uma capital do nosso país e, infelizmente, tem muito problema socioeconômico, problemas de habitação, assim como tem no país inteiro e não tem essas políticas que a gente, assim, eu não quero discutir a questão política, eu quero dizer o seguinte, tem o governo de quatro em quatro anos que, às vezes, perpetua por mais anos ou não, mas o que é necessário para a população não é feito de longo tempo, não tem uma cobertura, não tem uma garantia que aquilo que é necessário fazer se perpetue por muito tempo com dados, com conhecimento, com levantamento, não é um machismo, ah, eu acho que naquele lugar um dia inundou, não, inundou, então tem que ter dados, tem que ter conhecimento, que é o que a gente está vendo aqui, nesta semana que a gente teve, os pesquisadores, faltam dados, não tem dados, não tem levantamento, você não consegue reunir nada, você está falando da dificuldade de achar uma sirene, uma sirene, isso era para ter o mapa lá na frente da prefeitura, em escola, em todas as escolas de Pretópolis, tem a sirene em tal lugar, com um QR codezinho, com geolocalizamento, vai lá, está lá, está funcionando, está tudo bem, tem os funcionários responsáveis, servidores do governo, responsáveis por isso, e responsabilizar esse servidor também, né, ah, se a ação do servidor foi ruim, então ele tem que ser responsabilidade, foi do gestor, ele tem que se responsabilizar por isso, e falta isso, a gente vê que falta, né, nós somos aqui acadêmicos, você já está se graduando em um doutorado, tem a professora Luana, tem os professores que estão aqui, o Jaime aí, também, eu vejo que o Jaime tem muito conhecimento, então assim, a gente precisa disso, né, você respondeu plenamente, gostei muito da palestra, tinha muita coisa por fazer, mas tem os meus colegas também que querem perguntar, então vou abrir para eles, muito obrigado, Isabela, Isabelle, perdão. Chama de Isa, pode chamar de Isa, eu na verdade me apresento como Isa, então, muito obrigado, Isa, vou deixar os colegas falarem, mas foi fundamental, muito obrigado mesmo pela participação, muito obrigada. Obrigada, Félix, vou passar agora para o Fábio. Boa noite, boa noite, Isa, cheguei um pouco atrasado, perdi um pouco aí do debate, mas foi o que eu participei, muito bom, eu acredito que isso é um fato decorrente de diversidade, inclusive da minha, eu moro aqui no Pará, na cidade de Paraufebas, e isso aqui é muito comum também, decorrente da classe mais pobre, a nossa cidade, é uma cidade que era para ser uma cidade de primeiro mundo, porque aqui tem o Mineradora Vale trabalhando aqui, então, o Rote de Lícias de Minério é milhões e milhões de reais, então, isso era para ter uma cidade de primeiro mundo, e a gente vê, vê que não é isso que acontece, a gente vê muitas famílias desabrigadas, principalmente no inverno aqui na minha cidade, onde alaga tudo, e essas pessoas são remanejadas, não tem para onde ir, então, elas são remanejadas para lugares, galpão, escolas, essas pessoas são colocadas em divisórias de lona para famílias morarem nesse local, período de seis meses, que é o período da chuva, então, você vê que é muito, muito mesmo necessário ter um levantamento, mas ao longo dos anos eu até percebo uma evolução, graças a Deus, que evoluiu aqui na minha cidade, que houve uma grande demanda de uns prédios que a prefeitura fez, mas mesmo assim ainda tem muita gente precisando, isso é decorrente de anos e anos que deveria não ter porque quando remaneja uma família de uma área de onde todo ano ela é alagada, não era para aquela família voltar mais para lá, era para ter um local de onde aquela família não fosse mais passar por ele e o que acontece é que eles acabam voltando para o mesmo local porque não tem dinheiro, não tem como comprar outro imóvel em outro local e não tem o apoio que é da própria prefeitura para apoiar essa família e fazer que eles tenham uma dignidade melhor, um emprego, uma renda fixa ou até mesmo uma qualidade de vida melhor. O que eu queria falar era isso, muito boa apresentação, os colegas já utilizaram muito bem isso, alguns pontos, mas eu acredito que isso é decorrente de alguma cidade, isso é muito comum, inclusive na minha. Boa noite a todos. Oi, Fábio, boa noite, obrigada pelas colocações. É exatamente isso, um dos grandes problemas. Aí a gente acaba até entrando no conceito já de resiliência, justamente com o que você traz, essas pessoas são remanjadas, mas são para galpões, são para escolas, que as pessoas não conseguem se sentir bem, aqueles que têm familiares, poxa, legal, conseguem ir para a casa dos familiares, aqueles que não têm, vão justamente para escolas, galpões, situações desumanas, deploráveis, que a pessoa não se sente bem e o local que ela tem, que ela pertence, que a gente já vai um pouco para Foucault, um pouco, na questão do conceito do eu, na questão do pertencimento, aí ela quer voltar para a casa dela, porque ela se sente bem ali, por mais que ela saiba que ela está exposta ao risco, mas se você não vai dar uma situação, um local com o mínimo de dignidade possível para essa pessoa tentar ser resiliente, é complicado, que é exatamente o exemplo que eu trouxe, teve um, foi entregue, né, habitações para as populações que foram atingidas em 2011, 2011 foi entregue agora, foi entregue agora, e essas habitações que essas pessoas entraram, já estão todas com rachaduras, com vazamento, e foi construída em áreas de risco, então como que essa população não vai querer voltar para aquelas áreas, e você também não tem a fiscalização, né, por mais que tenha uma situação que em Petrópolis agora, em fevereiro, muitas pessoas por conta dessa questão de remanejar a população até mesmo para áreas impróprias, né, não seguras e de risco, essas pessoas acabaram não chamando a defesa civil, mesmo a casa sendo atingida, para que elas pudessem continuar morando lá na casa deles, por conta de tudo isso, então são N fatores que a gente tem que analisar e tentar, né, ver que a gente consegue ajudar por meio da ciência para tentar mudar. Alguns municípios, sim, a gente consegue ver algumas melhoras, mas ainda tem muito que melhorar, né, porque não é digno, né, na situação que essas pessoas estão expostas. Enfim, é isso. Obrigada, Fábio. É complicado demais, né, Fábio, foi respondido? Acho que sim, né? Vou passar a palavra para o Jaime, mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Pessoal, a lista de presença está no chat, tá? Quem não está acessando direto lá pelo Evem, precisa preencher para poder emitir o certificado. Depois do Jaime, a gente tem tempo para uma perguntinha, tá? Para a gente poder encerrar, porque às 20 horas a gente começa a nossa próxima palestra. Então, quem quiser, levanta a mãozinha, tá? O primeiro a levantar a mão vai ser premiado. Jaime, pode falar. Não, é só complementar o que o Félix falou e também o que a Isabelle falou, é o seguinte, a gente precisa ter o quê? Plano de... Uma política de Estado e não uma política de Estado, seja no governo federal, estadual e municipal. É isso que vai fazer com que nós não tenhamos... nós tenhamos perenidade no processo. É só você perceber a Lei 12.608 de 2012, ela traz todo o arcabouço de proteção de defesa civil. E, no entanto, o LAR tem tudo e a gente vê que nos municípios não é feito esse processo. Então, você vê que tem... A legislação é boa, mas o que falta é essa sequência de cada governante chegar e colocar a sua marca. Se houvesse... E nós, enquanto cidadãos também, deveríamos cobrar uma política de curto, médio e longo prazo. Aí, sim, a gente conseguiria resolver esses problemas. A gente não ficaria... Jair, eu acabei lembrando agora de um trabalho que é justamente desse rapaz que eu auxiliei na entrevista com a defesa civil, Jax. O trabalho dele é justamente analisar a legislação relacionada à gestão de riscos. no Brasil. E o que ele constata é que... E o que ele constata é que justamente nenhum das instituições elas estão interligadas, né? Elas estão relacionadas. Não tem uma ligação. Inclusive, ele traz o que eu vou lembrar agora, né? A questão das inundações, ele traz o comitê de bacias hidrográficas que possui a sua legislação, né? E em nenhum momento ele verificou, ele estuda Petrópolis e Teresópolis também, em nenhum momento ele identificou uma conversa entre o comitê e as secretarias de defesa civil e o... as prefeituras e em nenhum momento ele identificou isso. Entende? Então, falta realmente essa comunicação, não só federal, estadual, municipal, mas também em todas as esferas, seja também com os líderes das comunidades, né? Dos bairros. Então, é importante que a gente tenha toda essa ligação, toda essa comunicação para que a gente consiga melhorar toda essa legislação e que o que um governo bom fez numa... no governo anterior que seja mantido pelo próximo governo mesmo que seja diferente, né? Porque aqui em Petrópolis sempre tem uma briga entre dois partidos, né? Então, o que um fez em quatro anos, o que vai entrar logo em seguida, faz questão de apagar tudo que o outro fez, mesmo que seja bom. E aí, quer fazer tudo de novo. Então, a gente nunca vai para frente. E é justamente isso que a gente conversou hoje. Bom, é isso. Isso chama gestão integrada de processos, né? Isso. Então, acho que, né? Ninguém mais levantou a mãozinha. antes da gente encerrar, só colocando, né, Isabelle, isso aí coloca a importância da gente ter a gestão ambiental na gestão pública, né? Porque o funcionário público, ele não é indicado, né? Ele é concursado e aí ele presta realmente o serviço à população, né? diferente dos políticos, né? Que são, passam por esse processo, né? A questão é conseguir voto, é fazer o que é mais popular, é, e esse processo, né? Esse círculo vicioso que, desde que o Brasil foi democratizado, né? Que acontece, e provavelmente antes também já acontecia, essa coisa de o próximo que entra paga o que o anterior fez, né? Aqui no Rio, município do Rio, né? Especialmente aqui na Zona Norte onde eu moro, hoje a gente está vivendo, por exemplo, hoje, né? No momento, é o problema do momento, né? A questão da obra do BRT na Avenida Brasil que não acaba nunca e para todo momento, né? Cada vez que muda o governo, a prefeitura para a obra, aí agora entrou um novo prefeito na última eleição, volta à obra. Aí eu moro bem próximo à Avenida Brasil, então o trânsito sempre parado, é caótico, né? Então, assim, isso é só um pequeno exemplo das tantas e tantas coisas que acontecem, né? Então, é... Quanto mais a gente conseguir se infiltrar, né? Na gestão pública, melhor, né? Porque nós temos aí vocês, nós, porque eu também vim da área da pesquisa, né? trabalhando aí nesse circuito da pesquisa, temos essa possibilidade para os gestores ambientais de trabalhar com pesquisa também, né? E temos essa possibilidade da gestão pública para poder tentar aí agir de uma forma um pouco mais prática, né? Então, acho que é muito bom que a gente saiba, né? Dessas possibilidades e que tenha em mente aí essa consciência da necessidade disso, é realmente bastante importante. Isabelle, muito obrigada, tá? Foi maravilhoso, assim, foi muito bom receber você, espero que a gente tenha outras oportunidades, seu trabalho é super interessante, sua fala, né? Você traz tudo com muita clareza, infelizmente falando de um assunto não tão bom, mas muito necessário de ser discutido, né? Tenho certeza que todos se sentiram muito agraciados aí com a sua fala. Então, uma boa noite para você, muito obrigada, tá? Vou dar um tempinho para você se despedir. Pessoal, enquanto a Isabelle se despede, eu vou colocar o link da outra palestra no chat para facilitar. Obrigada, Isabelle. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que assistiram, obrigada a Universidade de vocês, pela presença de todos. Fico aberto, estou à disposição aqui para todos vocês, eu deixei meu e-mail, meu Instagram, qualquer coisa, não sei se vocês têm contato diretamente com a Luana, se a Luana quiser pode ficar à vontade para passar também. Estou aberta também para parcerias, caso queiram fazer mais eventos, queiram conhecer mais do meu trabalho, inclusive do meu grupo de pesquisa. Então, vamos ficar em contato, eu estou sempre aqui no Rio, se quiser a gente pode se encontrar pessoalmente, quem quiser também, quem for de Minas, se eu estiver por Minas, não sei, a gente pode se encontrar, tá bom? E muito obrigada mesmo, foi incrível poder participar com vocês, muito boas as colocações, a conversa, e é justamente do jeitinho que eu gosto, gosto assim, conversando, a gente vai falando, vamos esclarecendo as dúvidas, vamos trazendo mais apontamentos, foi maravilhoso. Muito obrigada. professor, seu microfone está fechado. A pessoa está falando o tempão já, vou deixar uns três minutinhos para quem quiser acessar direto o link da palestra pelo chat da próxima, tá? e vou abrindo lá a próxima sala. Boa noite a quem não participará da próxima, quem participa, até daqui a pouquinho. Beijo, Isabelle, obrigada. Boa noite. Boa noite. Renei 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto